A Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Denise e nós estamos aqui para a nossa lição de número 7 da nossa revista Juniores, que esse trimestre está tratando do tema Vitórias do Povo de Deus. O título da nossa lição de hoje é Davi e Golias. O nosso textuário diz assim, A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Vamos repetir junto com a tia? Vamos lá? A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. A nossa leitura bíblica de hoje, ela está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 12 até o 54. É onde a gente encontra a história de Davi e Golias. Então, vamos à nossa história bíblica? Os israelitas, eles lutaram contra os filisteus e os venceram. Porém, os inimigos de Deus nunca ficavam satisfeitos e outra guerra estava para acontecer. O exército filisteu estava acampado próximo aos soldados israelitas. E eles tinham um soldado chamado Golias, que media quase 3 metros de altura. A armadura e o capacete do Golias pesavam 70 quilos. E o escudo dele era tão pesado que era necessário a ajuda de um soldado somente para carregar o escudo do Golias. Então, ao longo de 40 dias, pela manhã e pela tarde, o Golias desafiava os israelitas. E ele gritava para o povo de Deus, Escolham alguém para lutar comigo. Se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Mas se eu morrer, o meu povo pertencerá a vocês. E aí, Davi, que era um pastor de ovelhas e tinha 3 irmãos lá, que eram soldados do exército de Israel. Então, o pai dele ordena que ele vá até o acampamento levar suprimentos para os irmãos dele. Então, na manhã seguinte, o Davi levanta bem cedo, Deixe uma pessoa tomando conta das ovelhas do seu pai e vai lá levar os mantimentos para os seus irmãos, Conforme a ordem que o seu pai havia lhe dado. Quando ele chega no acampamento, ele presencia um momento em que os soldados israelitas estavam se preparando para sair para a batalha. Então, ele deixou os suprimentos com o oficial, responsável pelas bagagens, E correu lá para o lugar onde estavam os irmãos para saber se tudo estava bem. Davi ainda estava falando quando ele viu o gigante Golias avançar e desafiar o exército israelita, Mais uma vez, como havia feito todos aqueles dias. Ao ouvir os gritos de afronta do gigante, Davi pergunta, Quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Nesse momento, o irmão dele fica zangado com ele e lhe diz, O que é que você veio fazer aqui, seu convencido? Você veio aqui somente para ver a batalha. Então, Davi se vira para outro soldado e pergunta, O que haviam de fazer aquele que se dispusesse a lutar contra o gigante? Então, quando alguns dos soldados ouviram as palavras do Davi, Eles vão até o Saul e contam o que Davi havia dito. Logo após, o Saul manda chamar o jovem Davi. E chegando lá diante do rei, ele se ofereceu para lutar contra o gigante. E o jovem Davi, muito corajoso, convenceu o rei de que confiava em Deus, Porque ele lhe dera forças para matar um urso e um leão, Afim de livrar as ovelhas do seu pai da morte. Em seguida, o Saul, ele dá a armadura dele para o Davi vestir. Mas o Davi não conseguia nem mesmo andar com aquela armadura, Porque ele não estava acostumado a usar vestes de guerra. Então, ele vai, tira aquelas vestes, pega o seu bastão e desce até o rio. Lá ele escolhe cinco pedras, coloca na bolsa e pega a sua funda. Que hoje em dia a gente conhece também como estilíngue. Então, quando o Golias avista o Davi indo em sua direção, ele despreza o Davi, Pois não passava de um jovem de boa aparência. Então, o Davi responde para ele, Eu vou lutar com você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi olhou para Golias, colocou a pedra na funda e arremessou a pedra com toda a sua força. O gigante foi atingido no meio da testa e caiu por terra. Assim, o Davi derrotou o orgulhoso Filisteu. Então, nessa aula de hoje, a gente aprendeu um pouco mais a respeito desse episódio, Que ficou marcado na história da nação de Israel. Porque o Davi era um jovem franzino, de gentil aparência, E aí ele se dispõe a lutar contra um experiente guerreiro. E, sobretudo, gigante, não bastava ser um experiente guerreiro, Ele ainda tinha que ser gigante, chamado de Golias. E, contrariando as circunstâncias, o jovem Davi confiou que o Senhor dos Exércitos de Israel Concederia a vitória sobre os Filisteus e tiraria a vergonha do meio do seu povo. Então, o que a gente vê com isso, é que a vitória de Davi sobre o Golias Resultou da sua fé em Deus. Fé esta que já está testada e comprovada na vida dele, né? Porque quando ele precisou matar o urso, matar o leão, Para proteger as ovelhas do pai dele, ele teve vitória. Quando ele foi ungido, né? Então, Deus já estava testando e provando o Davi. E estava ali mostrando para ele que estava com ele. E aí a gente consegue identificar cinco fatores específicos, né? Que ajudaram o Davi a ter vitória, a ter triunfo. Sobre essa luta dele com Golias. Primeiro, o Davi, ele tinha um coração entregue a Deus. E assim buscava continuamente a Deus e a sua face. Segundo, o Davi tinha um carinhoso e profundo zelo pela honra e reputação do nome do Senhor de Israel. Né? Então, é tanto que ele perguntou quem é este, né? Que está falando afrontas blasfêmias contra o povo de Deus. E ele percebeu que Golias estava afrontando não somente os exércitos de Israel, mas o próprio Senhor Deus. Terceiro, a confiança de Davi no poder do Senhor foi fortalecida pela sua lembrança, né? Das ocasiões anteriores em que ele clamara a Deus por livramento e recebera. Quarto, Davi confiava não em si mesmo, mas em Deus, para obter a vitória sobre Golias e os filisteus, né? Então, ele sabia que ele sozinho não podia nada, mas Deus, se Deus estivesse do lado dele, ele conseguiria. E quinto, por essa fé inabalável dele em Deus, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, né? E isso ajudou ele a ter êxito, vitória, triunfar sobre Golias e os filisteus. E aí a gente vê que o Davi foi desprezado pelos irmãos, pelo rei e pelo próprio inimigo. Todos zumbaram dele, mas ele não se importou. Ele sabia que Deus estava com ele, para protegê-lo e lhe dar vitória. O tempo todo, ele declarou a sua vitória em Deus e foi exatamente o que ele recebeu. Ele venceu o inimigo. E aí a gente pergunta para vocês, qual é o seu inimigo? Inimigo pode ser um problema, uma dificuldade que você esteja passando, ou alguém que faz mal para você. Assim como Davi, confie em Deus, declare vitória sobre o seu inimigo. Você declara vitória falando com fé. Davi não somente confiou, mas ele teve ação. Pegou a pedra e atirou. Então, Deus vai te ajudar e dizer o que você deve falar ou fazer. Faça a sua parte e Deus fará a parte dele. Então, a vitória de Davi sobre Golias é, sem dúvida alguma, um grande divisor de águas na história da nação hebraica. De um simples e pequeno pastor desconhecido, Davi passa a ser uma figura-chave na construção da monarquia de Israel. Tudo isso, graças a coragem e o fé ousada que ele teve na ocasião que não temeu enfrentar um inimigo aparentemente invencível. Então, fica para nós a lição de que nenhum gigante é imbatível. Quando nós o combatemos, confiando plenamente em Deus. Então, quando a gente faz confiando plenamente em Deus, nenhum inimigo, nenhum gigante é imbatível e invencível. Então, nós chegamos ao fim da nossa aula. Então, vamos orar para encerrar a nossa aula de hoje? Vamos lá? Fecha os olhos junto com a tia e vamos orar. Papai do Céu, obrigada por mais uma aula que estivemos aqui para aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. Venha ser na nossa vida como tu foi na vida de Davi, dando fé, coragem e sabedoria para enfrentar os problemas, os gigantes e as adversidades. Seja com cada um de nós, nos dando uma semana abençoada, Senhor, abençoando as nossas vidas e as nossas famílias. Não deixe-se que o mal sobrevenha sobre as nossas casas, pelo que eu te peço. Amém. Um beijo da Tia Dê, fiquem com Deus e até a próxima aula.